Nossa, mataram o Toots, caralho, que jogada boa, hein, mano? Ai, porra, hein? Não tem jeito pro Lucy, né, velho? Puta que pariu, porra. O Lucy pega muito aqui, rapaz. Puta merda, neutralizado. Brother, o que é que ele tem na cabeça, porra? Dessa vez foi o Ignite, não foi auto-ataque, não. Pelo menos isso. Why Lucy? Why Lucy? Why Lucy? Why Lucy? Eu vi no pen respond, na escuta, né? Na escuta, né? Why Lucy? Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Why Lucy? Sorry, 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 sorry. E ele com cinco kills, né, falando sorry, o filho da mãe. Não é uma só, não, rapaz. O cara com cinco kills falando sorry. Uma vez, tudo bem. Duas, beleza. Agora, pegar cinco kills, não pode ser de você querer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.